Faça o registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a necessidade de uma solução para o atual déficit de agentes penitenciários no Estado e a superlotação dos estabelecimentos prisionais, especialmente no que tange a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público relativo ao edital CEPLAG, SEDS 8 de 2013, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência convida o Maracento à mesa os seguintes convidados. Maria Aparecida Muniz Jorge, superintendente central de Política e Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão. convidamos também o senhor Rodrigo Machado de Andrade, diretor-geral do Departamento... diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional em Minas Gerais, representando Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário da Secretaria de Estado de Segurança... Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Convidamos também a Deilton de Souza Rocha, presidente dos sindicatos, agente de segurança penitenciária do Estado de Minas Gerais. convidamos o senhor Fábio Márcio Piló Silva, ex-presidente da Comissão de Assuntos Carcerários da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Seja bem-vindo. Convidamos também o senhor Ronan Rodrigues, presidente da União Mineira dos Agentes Prisionais de Minas Gerais. Passo a palavra... Passo a palavra ao deputado Cleitinho Azevedo, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Senhor presidente, João Magalhães, muito obrigado. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde a todos os agentes penitenciários que estão aqui. Essa audiência foi a pedido de vocês, por isso que a gente está trazendo essa audiência aqui, para poder ouvir vocês, as reivindicações de vocês. Aqui, infelizmente, só está eu como deputado aqui, mais o João Magalhães, mas aqui tem um representante aqui da CEPLAG que está aqui, que possa ouvir vocês, as reivindicações de vocês aqui, e que a gente possa resolver esse problema. O mais importante é não deixar você desempregado, você desamparado, e que esse problema se resolva o quanto antes. Até porque, na Assembleia Fiscaliza que teve aqui, o próprio secretário de Segurança Pública confessou para a gente que o déficit é grande, então que é de suma importância, através de concursos, através de contratação, é colocar mais profissionais na área, de agentes penitenciários, dentro dos presídios. E eu estou aqui para representar vocês, estou aqui para defender vocês. É meu primeiro ano aqui como deputado, mas quero abraçar a causa de vocês. Não é querer nada em troca, até porque eu sou empregado de vocês, funcionário de vocês. Então, quando vocês pedem para fazer alguma coisa, porque eu estou fazendo mais que minha obrigação. Então, vocês contem comigo. E o que me chama a atenção, porque a segurança pública é ampla. A gente tem que... A polícia militar é de suma importância, a polícia civil é de suma importância, mas o agente penitenciário é de suma importância. O sócio educativo é de suma importância. Porque quem pega a bomba de verdade mesmo são vocês. Quem convive com os marginais, com bandidos, com tudo de espécie que tem, são vocês. Então, vocês merecem ser valorizados. Então, vou levantar a bandeira de vocês aqui. Quatro anos. Posso até não conseguir tudo que precisa ser conquistado por vocês, mas que eu vou defender vocês aqui até meu último dia de mandato, vocês podem ter certeza disso. Se eu não conseguir, não foi falta de tentar, não. Está bom? Contem comigo aí. Um abraço. Obrigado. Neste momento, a presença passará a palavra aos convidados, que exporão de até 10 minutos prorrogáveis para as suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Solicito aos interessados em fazê-los a palavra que se inscrevam junto à assessoria da comissão. Cada inscrito terá de exporar de até três minutos para a sua intervenção. A presidência passa a palavra à senhora Maria Aparecida Muniz Jorge, superintendente central de Política de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando Otto Alexandre Levi Reis, secretário da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Tenho em vossa excelência a palavra. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de reforçar o compromisso da Secretaria de Planejamento e Gestão com o diálogo, com as categorias, com todos os profissionais da administração pública. Nós, lá da Superintendência Central de Política de Recursos Humanos, a gente tem trabalhado, a nossa equipe, para cada dia mais conhecer a realidade das carreiras do Estado, quais são as demandas de cada categoria, para que a gente possa analisar da melhor forma possível. Inclusive, no momento, tem uma das nossas equipes, que é da área de gestão da Força de Trabalho, que vem trabalhando junto à Secretaria de Segurança Pública, para entender melhor as demandas da área de segurança pública. Nós estamos com um projeto específico de dimensionamento da Força de Trabalho, em que nós estamos trabalhando para conhecer melhor essa realidade, identificar os pontos que nós temos que trabalhar, seja por meio de contratação via concurso público, seja por meio de contratação temporária. Então, é importante a gente ter esse diálogo também com os representantes da categoria, os representantes do Parlamento, para que, cada vez mais, a gente tenha propostas aderentes a essa realidade. Sei que um dos itens da pauta é em relação ao concurso do edital de 2013. E aí, na hora do momento das perguntas, estou à disposição aqui para os esclarecimentos necessários. Muito obrigada. Obrigado, senhora. E quero aproveitar e agradecer a presença de todos os nossos convidados, senhores e senhoras. É um prazer recebê-los aqui na Casa do Povo. Essa casa é de vocês. Na sequência, concedo a palavra ao senhor Rodrigo Machado de Andrade, diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional em Minas Gerais, representando Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Antes, porém, convido a assumir a presença dos trabalhos o autor do requerimento, o deputado Cleitinho Azevedo. Azevedo. Rodrigo, fique à vontade. Boa tarde a todos, a todas. É uma satisfação imensa poder estar aqui representando o sistema prisional, falar sobre o Departamento Penitenciário. Agradeço ao deputado Cleitinho pelo aporte junto ao sistema prisional, ao deputado João Magalhães também e aos demais presentes. Quanto ao déficit, quanto ao número de vagas enfrentadas dentro do sistema prisional, quanto às superlotações, o governo está trabalhando para poder mitigar isso, com certeza. Nós passamos os últimos quatro anos sem construir unidades zonais, sem fazer ampliações ou reformas em unidades zonais. Nós estamos com alguns projetos, algumas unidades já foram estartadas, as construções delas, dentre as quais nós já demos início ao UBA. UBA é uma unidade que já está com 42% delas já em construção. A obra tinha interrompido, já retomou essa obra novamente. Dentre elas, também em Divinópolis, também já foi autorizado a retomada das obras. É uma unidade que tem mais de 60% da construção dela já. É um espaço, deputado, que nós não podemos deixar parado. Nós temos uma massa carcerária muito grande e a necessidade de estar mitigando isso para poder trazer uma qualidade de trabalho para os nossos servidores e proporcionando a custódia e a socialização, que é o dever nosso perante a sociedade. Estou à disposição de vocês aí para poder mitigar qualquer divergência relacionada a isso. Quer aqui registrar a presença aqui do nosso deputado estadual, Elismar Prado. Vou deixar uma parte para ele poder falar agora aqui, Elismar. A gente está tratando sobre a audiência pública aqui dos agentes penitenciários. Boa tarde a todos. Obrigado, Cleitinho. Já parabenizar o deputado Cleitinho Azevedo pela iniciativa. E você está de parabéns, Cleitinho. Sempre muito sensível a todas as demandas. Não só essa, mas tantas outras. E essa é fundamental para todo o Estado. Quero cumprimentar todos os agentes, os representantes que estão aqui na mesa, dizer que podem contar com o nosso apoio incondicional, irrestrito, da mesma forma que sempre contaram nessa casa, não só com o meu apoio, mas também com o deputado Elton Prado, que foi duas vezes deputado aqui nessa casa, e já foi deputado, e também é deputado federal. dizer que nós, Cleitinho, já tivemos várias ações nesse sentido, só que a situação é grave e vem sendo negligenciada repetidamente pelo governo. Cada vez saem mais agentes, servidores do sistema, e é uma verdadeira bomba relógica, como o pessoal sempre costuma dizer. Você expressa um trabalho extraordinário, necessário para o Estado, e tem o direito de ter todas as condições de trabalho para isso. E o Estado não pode ser tão omisso. Então eu vim aqui, simplesmente, Cleitinho, para te parabenizar, dizer que você tem meu apoiamento. Nesse momento aqui, teremos muitos outros. Eu acho que os deputados dessa casa precisam manifestar o seu apoio também, independentemente da relação política e partidária com o governo. É uma coisa que eu sempre bato na tecla, repetidamente, porque é uma questão de interesse público. Aqui não tem disputa política e partidária. Vocês estão aqui, de maneira legítima, reivindicando o direito de vocês, e o governo deve sair dessa posição de omissão, de letargia, e dar uma resposta. Dar uma resposta. Porque o déficit é gigantesco, a cada ano piora mais, o pessoal vai deixando o sistema, e o governo simplesmente ignora o concurso público, os excedentes podem ser chamados, vocês, todo mundo que tem que ser efetivado no sistema. Temos aqui, por exemplo, algumas iniciativas que nós já cobramos anteriormente. Na legislatura passada, por exemplo, para resolver o problema, discutimos várias soluções para que os agentes contratados não fossem dispensados. Aprovamos, inclusive, emenda, prorrogando os contratos, a vigência. Apresentamos, Cleitinho, o projeto de lei 4.697, 2017, para garantir que os agentes demitidos, e que virão a ser demitidos, possam participar de novos processos de contratação. Mas, repito aqui, não vou ler todo o texto, mesmo diante dessas iniciativas, o governo se manteve omisso, moroso, e não apresentou nenhuma forma de acordo, não abriu uma discussão mais clara para que pudesse solucionar essa questão. Todos sabem do processo seletivo de 2018, 4 mil vagas, mas que não houve a convocação dos que estão aptos, nem as devidas alterações para que os agentes demitidos, e que virão a ser demitidos, possam participar de novos processos de contratação, conforme o projeto que nós colocamos aqui nessa casa, que é o 4.697, 2017. Enfim, essa história vocês já estão cansados de ouvir, já sabem de cor, é salteado. Eu simplesmente quero deixar meu apoio aqui, Cleitinho, a iniciativa, espero que o Estado possa dar uma resposta afirmativa a todos os agentes, os trabalhadores que estão aqui, de maneira, repito, legítima, cobrando dessa casa, e nós estamos ajudando a fazer essa provocação junto ao governo do Estado, porque é um direito de vocês, é um dever nosso, é um dever do Estado, e é um direito de vocês. E a população precisa também ser atendida, porque vocês prestam um trabalho muito relevante e importante para toda a sociedade e para o sistema também prisional, que precisa de melhores condições. Sem a presença de vocês, o que já é difícil, vai virar um verdadeiro caos incontrolável. Eu acho que o Estado precisa tomar mais cuidado e, repito, deixar essa morosidade de lado e dar uma resposta positiva. Isso é fundamental. É tão importante quanto todas as outras questões que estão sendo discutidas no momento é no Estado. A questão da segurança pública é primordial. É primordial. Nós não teremos paz no Estado de Minas, não teremos saúde, educação, nada, se a gente não tiver também a estabilidade no nosso sistema prisional, e que depende do governo oferecer as melhores condições de trabalho para vocês e que dê a vaga a todos esses profissionais que têm o direito. Eu quero aqui simplesmente externar o meu apoio para vocês, incondicionar o apoio do deputado Antônio Prado, que lá em Brasília também está reproduzindo e colocando as suas manifestações em defesa de vocês. Parabéns, Letinho, pela iniciativa. E a gente espera contar com o apoio de todos os deputados dessa Casa para que eles possam fazer a interlocução também com o governador Romeu Zema, para que ele, enfim, faça um esforço concentrado no sentido de dar uma solução definitiva, afirmativa para vocês. Parabéns. Obrigado. Eu que agradeço, Elismar Prado. O que me chama a atenção é o Elismar, que já está aqui há algum tempo, já vem nessa luta há anos, e até agora nada para valorizar vocês. Então, espero que esse governo agora, o governo que fala que é novo, tenha esse entendimento de poder valorizar. Eu escutei aqui da representante da CEPLAG, que está aqui agora aqui, que pode ser através de contrato, que pode ser através... Mas, gente, tem concurso em vigor aí, tem vagas. Então, o que falta para convocar? Então, não falta mais nada para convocar. A gente não aguenta mais diálogo, aqui é ação, sabe? A gente não precisa nem de audiência pública mais, não. Para que mais audiência pública, mais diálogo, mais conversa? O que vocês querem é que é ação, é atitude. Então, eu, como deputado, o Elismar, como deputado, a gente não tem o poder de decisão. A gente não tem o poder de convocar, a gente não tem o poder de contratar, a gente tem o poder de usar a nossa representatividade a favor de vocês, sabe? De usar a nossa representatividade a favor da classe de vocês. Agora, quem tem o poder de decisão, é CEPLAG, Secretaria de Governo, é o próprio governador Zema, através da Secretaria de Segurança Pública, o nosso secretário, poder também resolver esse problema. A gente está aqui para poder lutar para vocês. Então, não adianta eu e o Elismar aqui criar a expectativa de uma situação em que a gente não tem o poder da caneta. O poder da caneta está com eles. Então, assim, chega de diálogo. O diálogo é importante, mas já teve diálogo demais, vocês não aguentam mais diálogo. A gente já sabe que existe o déficit. O problema agora é valorizar vocês. Sabe? Porque o que tem que fazer é juntar todos os agentes pendenciais e entrar de greve e acabar. Eu quero ver. Aí eles vão dar valor de verdade em vocês. Aí sim vai ter diálogo. Aí vai ter que ter diálogo. Então, a hora de vocês pegarem e unirem, se não resolver o problema de vocês, é vocês pegarem e chutar o balde. Vocês contam comigo que eu vou chutar o balde junto com vocês. Vou passar a palavra agora aqui. Chega de promessa, chega de falação. A gente quer ação, quer resultado. Sabe? Eu não vim aqui passar quatro anos aqui para ficar só falando, falando. Eu tenho que resolver. Tenho que resolver o problema de vocês aqui. Sabe? Vocês estão saindo da casa de vocês aqui, largando família, vindo para cá e tem que ter solução. Eu quero ouvir daqui alguma solução. Quero chegar aqui só. Vai ser o mês que vem, vai ser em janeiro do ano que vem. Alguma solução tem que ter aqui. Sabe? Ninguém aguenta mais esperar, não. Eu quero passar a palavra aqui agora para o Adeilton de Souza Rocha, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais. Fique à vontade, Adeilton. Você tem dez minutos. Boa tarde a todos. Em nome do deputado Cleidinho, eu cumprimento também o deputado Elísima Prado, cumprimento também o senhor Rodrigo Machado, diretor-geral do DEPEN, e também a superintendente de carreira da CEPAG. É importante esse tema, mas como o próprio deputado Cleidinho já disse, é um tema que já está desgastado bastante. Nós já estamos aí desde 2015, quando estavam entrando os concursanos do concurso de 2013, falando que teria que abrir um novo concurso ou chamar todos os servidores excedentes. E nada disso foi feito. O que nós temos visto, senhores deputados, autoridades e demais pessoas aqui presentes, é que em 2019, nós tínhamos cerca de... 2017, nós tínhamos cerca de 19.200 agentes penitenciários. Nós tínhamos naquela época cerca de 71 a 70 mil presos. Hoje nós temos 16.514 agentes penitenciários, e nós temos só no sistema prisional 75.421 presos. Se pegarmos as APACs, nós chegamos a 78 mil presos. É um contraditório. O número de presos está subindo, e o número de agentes penitenciários está diminuindo. E a coisa vai ficar pior ainda, mais grave. E eu acho que muitas vezes, deputado Cleidinho, esse remédio que o senhor está falando, da greve, é uma coisa que nós, enquanto sindicato, a gente está deixando esse dia para frente. Porque nós temos aí uma situação muito séria que nós estamos esperando, por enquanto, por uns dias, a boa vontade do nosso secretário, que é a questão do grupo de trabalho para regulamentar a lei orgânica da polícia penal. Porque não tem mais o que se falar em agente penitenciário. Acabou essa história. O Congresso nos deu o direito constitucional, nós somos agora policiais penais. A questão do agente acabou. E o secretário, até hoje, não criou o grupo de trabalho. E nós estamos sabendo que estão discutindo, e é estranho que agora são polícia, e a polícia não está participando de um grupo. Quem está participando são servidores, alheio a essa carreira, que estão discutindo a vida dessa polícia. Nós estamos esperando um tempo aí, que, com certeza, até dezembro, uma época boa para a gente fazer uma greve, se, caso isso não acontecer, o sindicato que o representante não for chamado para discutir a vida da polícia penal, nós temos que buscar esse caminho reivindicatório, que é a paralisação. E dezembro é uma data muito boa para isso, e nós estamos com todo o sangue e coragem e disposição para fazê-lo. E podemos incluir na pauta a questão da abertura do concurso público, porque, em 21 de fevereiro de 2021, cerca de 2.200 contratos administrativos, eu acho que até lá não vai chegar nisso, eles vão ser mandados embora, porque existe uma ação que transitou em julgado, uma ação civil pública, que, no seu final, fala que foi dado um período de três anos para que o Estado de Minas Gerais abrisse o concurso para a carreira de agente penitenciário, substituindo todos os contratos administrativos e declarando que, para a carreira do agente penitenciário, e aí eu gostaria que a superintendente de carreira depois corrigisse isso, não poderia mais, a partir daquela data, contratar para essa carreira. O Estado de Minas Gerais está descumprindo. Nós ainda não tomamos ações jurídicas capazes, porque, na outra mão, nós estamos lutando pela aprovação da polícia penal. E agora a situação ficou pior ainda para o Estado de Minas Gerais, porque não existe polícia contratada. E eu quero ver como é que vai fazer contrato para a carreira da polícia penal de Minas Gerais. Porque, se abrir para a carreira da polícia militar, para a polícia civil, para o bombeiro de Minas Gerais, talvez, talvez, eu não estou dizendo, a gente pode, daqui a uns 10 anos, ter discutido isso para a carreira da polícia penal. Mas, nesse momento, senhora superintendente, já está mais do que na hora, está passando da hora, porque já existe uma ação civil pública que declarou inconstitucional o contrato e deu três anos para vocês abrirem concurso. E nós já perdemos um ano, estamos no segundo ano, e o ano que vem entra no terceiro ano. E, até hoje, o dever de casa, da CEPLAG e da nossa secretaria não foi feito. Deputados, de fato, eles estão estudando demais e nós estamos vendo pouco resultado do estudo deles. Mas a violência está aumentando em Minas Gerais. O desmando contra o sistema prisional está aumentando em Minas Gerais. As condições de trabalho do policial penal é a mais degradante possível. E nos preocupa, e tem sido uma crítica dos policiais penais de Minas Gerais, é que, ultimamente, toda a política da secretaria fala em ressocialização. Mas ela não fala em valorização do indivíduo que é o policial penal, que é o instrumento garantidor da ressocialização. Ela não tem nenhuma política para ele, nada. Não tem uma política de uma alimentação melhor e digna. Nós temos achado que é varigeira na comida dos agentes penitenciários. É uma vergonha, mas é verdade. E eu tenho que falar isso hoje nesse parlamento, nessa casa de lei, porque é aqui que aprova o orçamento da secretaria para pagar uma alimentação digna para os presos e para o policial penal. Então, se a nossa é encontrada em varejeira, o preso também deve estar encontrando, porque nós comemos a mesma comida que o preso come. Crua, mal feita. Até pedaço de rato já foi achado. Eu não estou inventando, não. Os agentes têm pego isso. Há relatórios disso aí. Eu falei para agora, eles... Barata, não é, Rolando? Eu falei para agora, eles chamarem a viatura da Polícia Militaria para fazer boletinho de ocorrência, porque estão uma vergonha. E não se fala em ressocialização das condições de trabalho do agente penitenciário, do policial penal. Não fala em humanização do policial penal. O assédio cresce cada dia, por isso que eles estão suicidando. Nós já tivemos oito suicídios esse ano, senhores. E eu digo que tivemos oito esse ano, que até dezembro, se Deus não tiver misericórdia, pode acontecer mais. E tivemos oito tentativas. Oito consumados e oito tentativas. Só estamos perdendo para a Polícia Militaria. Estamos empatados na Polícia Civil, nesse índice vergonhoso e lamentável. Mas atingiu o sistema prisional. Por que atingiu? Porque está aumentando a população carcerária e está diminuindo o número de agentes penitenciários. E aumenta a cobrança. Ressocialize, ressocialize, ressocialize. Mas não está garantindo o agente penitenciário o direito para ressocializar bem. É só cobrança. Não está dando ele instrumento de ressocialização. Porque é uma utopia a gestão cobrar a ressocialização, mas não garantir ao policial penal instrumentos dignos de trabalho para ressocializar. Não garantir a ele uma alimentação digna, justa, que um servidor público, um policial penal, deveria comer dentro de uma unidade prisional. É uma vergonha o que está acontecendo em Minas Gerais. Não garantir, muitas vezes, uma viatura digna em condições de trabalho, porque só estão tendo aí a maioria sucata. Porque, muitas vezes, nem manutenção tem. Porque nós ficamos quatro anos sem comprar um veículo. E, anteriormente, a nossa frota era renovada, ano a ano, 30% dela, porque nós fazemos muita escolta. Quatro anos sem construir uma única vaga no sistema prisional. Nós estamos fazendo mágica. O policial penal está fazendo mágica. O preso entra no sistema, a gente esconde ele lá dentro em algum lugar. Porque não tem vaga mais, senhores. Nós temos hoje, eu estou dando aqui relatos do Tribunal de Justiça, eu não estou inventando. Nós temos 41.654 vagas. Como é que eu coloco 75.400, onde cabe apenas 41 mil? É milagre. Nós estamos fazendo milagre. Então, isso tem uma consequência para o policial penal. Qual é a consequência? Ele está pagando com o preço da própria vida, manter o sistema prisional de pé e garantir segurança para a sociedade mineira. Nós, deputados, nós somos os maiores garantidores de direitos humanos. Porque nós não estamos deixando o que aconteceu em 2017, lá no nordeste do país, no Amazonas, no Rio Grande do Norte. Eu visitei Alcaçuz poucos dias depois daquela tragédia. Cheirava sangue os pavilhões, mesmo depois de lavados. Porque foi uma carnificina aquilo ali. Se os agentes, os policiais penais de Minas Gerais não fossem comprometidos com o que eles fazem para garantir segurança à sociedade mineira, aquilo que aconteceu no nordeste era finchinha, perto da carnificina, do genocídio que aconteceria em nossas unidades superlotadas. Que todas elas, as maiores, têm três vezes mais ou quatro vezes mais do que as unidades prisionais do norte e nordeste que aconteceram aquelas tragédias. Mas o policial penal de Minas Gerais está mantendo o sistema prisional de pé, à custa de sua própria vida. Até quando nós vamos levar isso? Senhora superintendente, já não é de se falar mais em contratação, não. Eu peço a CEPLAC que corrija esse termo. Porque após a promulgação da PEC 372, nós vamos, em todos os tribunais desse mundo e desse país, exigir o cumprimento da Constituição da República nesse Estado. Porque esse Estado aqui tem que seguir a Constituição da República. E nós não vamos admitir mais isso. E se não resolver, nós agentes sabemos o que nós temos que fazer é cruzar os braços e aí deixar quem quiser tomar conta do sistema. E aí quem vai sofrer é a sociedade mineira. Porque não tem polícia militar suficiente para segurar o sistema prisional de pé e, ao mesmo tempo, garantir a segurança da sociedade aí fora. Eu desafio qualquer técnico, qualquer gestor sábio que venha querer saber mais do sistema prisional do que nós que estamos aí há 26 anos pagar para ver isso. Então, senhores deputados, tem que cobrar mesmo esse concurso. É um absurdo. Nós estamos tratando aqui a vida de uma carreira de Estado. E, em questão de dias, uma carreira policial. E uma carreira policial tem que ser tratada com respeito. Se os agentes não tratavam com respeito pela atividade de honradez, de importância para a segurança pública desse Estado e para manter a ressocialização do sistema prisional, então agora chegou a vez de tratar de forma respeitosa e digna os policiais penais de Minas Gerais. Eu agradeço a oportunidade. Quero passar a palavra agora para o Fábio Marcio Pilota Silva, ex-presidente da Comissão de Assuntos Carcerários, Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Fique à vontade, você tem dez minutos. Estamos ao vivo pela TV Assembleia. Boa tarde a todos os presentes. Cumprimento a mesa em nome do deputado Cleitinho Azevedo e confesso que estou hoje aqui num mix de alegria e tristeza. Alegria por, mais uma vez, estarmos debatendo um assunto de extrema importância para toda a sociedade. Mas a tristeza porque mais uma audiência pública. mais uma, não sei, já devo ter participado aí, o Ronan deve ter mais ideia do que eu, umas 15, de seis, sete anos para cá, pelo menos 15 a 20 audiências públicas. Aqui e em outros estados. E não vejo mudanças. Para não ser injusto, uma das reivindicações dos agentes penitenciários foi cumprida, que é exatamente a inserção, o fato de colocar no departamento penitenciário uma pessoa de vocês, dos agentes penitenciários, que é o Rodrigo Machado. Extrema competência, técnico e que estava no chão da fábrica juntamente aos agentes. Então, ele sabe da realidade. Não colocaram simplesmente um advogado ou um desembargador. Então, isso foi uma reivindicação que eu vivenciava e cobrava também junto ao Estado de Minas Gerais. Então, para não ser injusto, essa mudança ocorreu e que foi extremamente efetiva em razão da competência. Que competência também compartilhada pelo nosso secretário de Segurança Pública, que é uma pessoa extremamente qualificada, fala bem, sabe o que fala, mas eu vejo, com todo o respeito, que são pessoas, apesar de qualificadas, sem a ferramenta para mudança nas mãos, sem a disponibilização do que realmente é necessário para mudar a realidade do nosso sistema prisional. E, consequentemente, mudar a realidade da nossa sociedade. Olha, são 38 mil vagas. O nosso presidente, o nosso presidente do sindicato, fala em 41, mas isso aí com as APACs. Então, são 38 mil vagas para 76 mil pessoas privadas de liberdade hoje, sem contar com os 2.800 das APACs. E nós temos em torno de 75 a 77 mil indivíduos privados de liberdade, também sem contar com a APAC, levaria esse número para 79 mil. Mas a gente tem que trabalhar com o número de 38 mil vagas e 75 mil detentos, porque é onde vocês, alguns trabalham e outros pretendem trabalhar. Em 197 andais prisionais, se não foi fechada alguma recentemente. Então, nós estamos aqui falando do mesmo, sempre falando do mesmo, do déficit de agentes penitenciários. Na gestão passada do governo, falou-se muito, principalmente em 2018, sobre um pequeno déficit de agentes penitenciários, que geraria em torno de 2 mil agentes. E é um número falso, é um número mentiroso, porque é levado em consideração o número de vagas do sistema prisional. Então, realmente faltam 2 mil agentes para 38 mil vagas, mas nós temos 76 mil detentos no sistema prisional. E outra peculiaridade, a gestão passada não sabia, porque não tinha o know-how, não conhecia, coisa que o Rodrigo sabe. As nossas unidades prisionais são diferentes das demais de todo o Brasil, porque nós temos as cadeias públicas, que são casas, casas que não foram feitas para abrigar pessoas, que se tornaram presídios, especialmente de 2016 para cá. Foram assumidas mais de 100 unidades, acho que o Rodrigo sabe melhor esses dados. Então, as peculiaridades são diferentes, nós temos pequenas unidades, muitas pequenas unidades. Essas 197, em torno de talvez umas 130, sejam casas. E o contingente de agentes penitenciários é diferenciado. Você tem várias, 197 portarias. Agora, se você pega como referência São Paulo, que tem em torno de 140 mil detentos e 140 unidades prisionais, ou seja, bem menos unidades prisionais, mas o índice de superlotação é menor, lá são grandes complexos. São unidades feitas especialmente para abrigar os presos. Então, a necessidade de agentes acaba sendo menor pelo número de presos. Então, vir à mídia, vir à público e dizer uma inverdade sobre o déficit de agentes é algo deselegante com a sociedade, é desrespeitoso. Então, o déficit hoje de agentes penitenciários, segundo o estudo feito pela Ordem dos Advogados do Brasil durante a gestão 2016-2018, inclusive premiado, acompanhado e premiado pelo Ministério Público Federal em março desse ano, lá em Brasília, pela, então, Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, dá conta de um déficit que gira em torno de 10 mil agentes penitenciários no Estado de Minas Gerais. Não há um déficit de 2 mil, e sim 10 mil, levando-se em consideração as 197 unidades e os 76, 75 mil indivíduos privados de liberdade. Então, a título de exemplo, eu trouxe um dado aqui de Bicasum, que é uma unidade que possui capacidade para 820 detentos e, estruturalmente, deveria contar para esses 820 detentos com 402 agentes penitenciários. Os últimos dados me davam conta de 320 agentes penitenciários para 2.600 detentos. Ou seja, mais de três vezes a capacidade da unidade para menos agentes do que deveria haver para 800 detentos, 820 detentos. Então, isso é um exemplo do que nós temos no Estado. Se não me engano, existem duas unidades que possuem mais agentes do que... que existe, que tem um contingente certo de agentes penitenciários. E aqui eu não falo das unidades privadas, não, daquele complexo penitenciário privado, não. Então, a realidade é essa. Mas a gente fica debatendo, apresentando dados, discutindo. Fico muito feliz do governo ter enviado, dessa vez, um representante, porque é a primeira vez que eu vejo um representante do Estado aqui. Primeira. Primeira. Fiquei feliz quando vi o Rodrigo e espantado, positivamente. Não se furtou a botar a cara e debater com vocês. Está de mãos atadas. Mas cabe também, e aqui eu agradeço novamente à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais por debater esse assunto, porque cabe a eles cobrar do Estado de Minas Gerais. Vocês são fiscais, eles são fiscais do Executivo e eles são representantes do povo. Eles estão aqui porque eles representam grupos, grupos da sociedade. E o maior prejudicado com a manutenção do sistema prisional, conforme está, quem que é? São vocês? É o Rodrigo? Sou eu? Somos todos. É a sociedade. Porque a lei de execuções penais e a Constituição, ela não é efetivada. E, como bem disse o sindicato, não adianta cobrar socialização ou ressocialização de indivíduos privados de liberdade se você não tem a principal ferramenta funcionando, que é o agente penitenciário, até a promulgação da emenda constitucional que virarão policiais penais. Eu rodo todo o Estado de Minas Gerais e alguns outros Estados da Federação palestrando sobre esse assunto. E para muitos agentes penitenciários, estive em januário palestrando para 600 agentes penitenciários e, semana passada, em Pedro Leopoldo, e eu consigo observar que eles não sabem a importância que eles possuem para a sociedade. Eles não têm noção do quanto são importantes para o sistema de segurança pública da sociedade. Porque eu não sei se é pela deficiência na formação do agente penitenciário, eu não sei se é pela incapacidade de se passar a informação correta a eles, eu não sei se é pela falta de união das oito ou nove associações que existem, que não conversam, muitas delas entre si. Fico feliz de ver o Ronan aqui, junto com o sindicato, queria ver as outras oito ou sete associações, não vejo, a gente tem, pelo menos deve ter mais uma aí no máximo, mas isso prejudica demais a classe e prejudica, consequentemente, a associação, é cada um querendo ver ao seu lado. E quem se beneficia com isso? Ninguém. Ninguém. Então, vocês têm que cobrar, vocês têm que cobrar daqueles que votaram, que vocês votaram, dos seus representantes, para que eles façam a função deles, que é cobrar do Estado. O Estado está passivo, o Estado está omisso. Por quê? Porque nós não cobramos, a sociedade está omissa, a sociedade está pacífica demais, vocês estão pacíficos demais, o pessoal, os habilitados no concurso de 2013, 2012, 2013, estão trabalhando, estão lutando, existem vagas, mas é uma luta muito difícil, a gente já conversou muito sobre isso, vocês estão isolados no que se refere à força, vocês são, é um grupo, sem força, que está contando, tentando contar com a ajuda dos deputados, eu espero que tenha efetividade dessa vez, mas, de toda forma, virei aqui, quantas vezes forem necessárias, continuarei denunciando, sim, a alimentação dos agentes penitenciários, por mais que incomode, eu tenho uma página bem movimentada, de denúncias sobre o sistema prisional, continuarei denunciando, continuarei recebendo minhas ameaças de morte, que eu recebo sim, continuarei sendo investigado pela inteligência do departamento penitenciário, na última gestão o fui, nessa ainda não tenho conhecimento, não me importo, mas eu não vou deixar de fazer a minha função, não sou deputado, não sou ninguém, sou um mero advogado que se dedica à causa, que se dedica à causa que é o bem de uma sociedade, mas não vou desistir, e espero que vocês continuem contando comigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Vou passar a fala agora para o Ronan Rodrigues, presidente da União Mineira dos Agentes Prisionais de Minas Gerais. Você tem dez minutos, Ronan. Obrigado. Boa tarde a todos, quero parabenizar a todos vocês, Matias, essa iniciativa, Matias, de bravura, de dedicação, e buscando para todos aquilo que é direito, que, ao meu ver, com certeza todos vocês têm o direito. Mas veja bem, deputado Quaretinho, muito obrigado pela audiência. Nós estamos vivendo uma situação na qual a solução está aqui. Nós estamos representando esse reparto aqui. Quero parabenizar o Rodrigo Machado por ter posto a cara. É assim, viu, Rodrigo? Parabéns. Essa é a atitude de um representante. Não foi à toa que nós indicamos seu nome no Tômico para que você esteja lá. Então, eu acho que o caminho é por esse mesmo. Mas nós temos que encontrar a solução. O que é a solução, gente? Espera aí. A gente não sabe. O PSS talvez não vingue porque o ano que vem vença o contrato de dois anos. Não acredito que vai ser renovado por mais dois. concursos públicos se tiver, Deus, você está tão bem como eu, o secretário falou que mil vagas. Mil vagas não vão resolver o nosso problema. Nós temos que ter ocupado por mais quatro mil vagas que nós temos lá. Isso não vai sair. Nós temos o projeto por acesso dos meninos aí, dos habilitados, do concurso 2012-2013. Eles são concursados. Todos eles fizeram o concurso público. Por que não aproveitá-los? Experiência. Conhecimento. Sabedoria. E sem dizer que a maioria conhece tudo de caráter relevado. São pais de famílias, muitas mães de família que estão nesse concurso. É só agraciá-los dentro do direito do concurso que eles fizeram. Eu acho que é a questão de sentar o Cleitinho com o secretário ou com o governador e o nosso amigo aqui, nosso subsecretário, Rodrigo Machado, que quer dizer para vocês, nos recebem muito bem. Todas as vezes que eu liguei para o Rodrigo Machado, ele retorna, ele recebe. Então, realmente, está fazendo aquele papel que tem que ser feito. O piloto diz ali, está engessado. mas nós podemos ajudar o Rodrigo a tirar esse gesto do braço. Porque de gente igual o Rodrigo que está lá, é para nos ajudar, para nos representar. É por isso que nós estamos com ele lá. E vamos torcer para que ele permaneça. esse elo de união, André Eute, que a gente tem que trazer para que nós conseguimos fortalecer o sistema. Porque eu pago para ver se o ano que vem PSS vai ser renovado, que não vai ser. E concurso para um ano, para mil vagas, é brincadeira. Então, nós temos que trabalhar em cima daquilo que nós temos. 3.300 vagas. Pois é, 3.300, quase 4.000 vagas para ser preenchidas. E o governo não vai fazer isso. O que nós temos? E nós temos aqui a solução, que são vocês. Todos vocês já são oriundos do sistema prisional, com a vaga experiência, com conhecimento acima de qualquer um que está entrando agora, não desmerecendo, tem muito menino bom. Mas eu acho que, para o Estado, deixar essa mão de obra, qualificada, que é para vocês aqui, e não aproveitar, eu acho que é andar para trás. Eu acho que nós temos que estar aqui agora unindo, tentar trazer o Ministério Público, eu, uma reunião dessa, uma audiência pública dessa, de uma suma importância, não ter um representante do Ministério Público, eu acho que nós temos que rever. Porque é um órgão tão importante, não estar participando de uma audiência pública, que é para levar a situação e resolver a questão do sistema prisional, eu acho que o Ministério Público tem que trazer um representante, sim, porque é o Ministério Público que vai nos dar a solução. Então, eu quero, mais uma vez aqui, acho que o Piló foi muito bem na sua fala, e, deputado Creitinho, eu quero já, a partir de hoje, que a gente tenha alguma resposta dessa audiência pública, para que não morra como todas morrem, sem resposta. Então, foi muito bom o Rodrigo estar aqui, representado da CEPRAC, para que nós podemos aqui, ninguém está aqui criticando, nós estamos aqui buscando uma solução. A solução está aqui. Então, não podemos cobrar dos deputados, mas podemos reunir com vocês para a gente buscar essa solução. E valorize esse especial aqui, esses meninos, que são do concurso, alguns ficaram na moda de corte, outros ficaram, perderam em alguma coisa, mas, se eu acho, se forem fazer qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, relevem, procurem ver o grande profissional que esses meninos foram, a grandeza é que eles foram para o sistema, que, depois que saíram do sistema, o sistema realmente perdeu 50% do seu valor. Tanto é que o papo filórico relatou aí. Realmente, ele tinha que cair o sistema, porque perdemos grandes profissionais. É só, Rodrigo, que eu vou contar com o seu apoio, eu sei que a gente pode contar sempre com você, com a sub-intendente da CEPRAC. Doutor Fá Piló, você pode estar certeza que toda reunião que eu tiver, você vai estar junto, nós vamos estar, talvez, semana que vem, da Itatiaia, conto com a sua presença. Deputado Cretinho, mais uma vez, obrigado, eu conto com o seu apoio também, deputado, e de vários deputados que tem aqui, que tem esse apoio. Eu quero saber, vou falar para todos vocês aqui, Matias, que vocês têm aqui, que eu já conversei, 35 deputados apoiando o trabalho de vocês. Certo? Vocês não esquindam a cabeça, não, que a casa aqui, através do deputado Cretinho, do Hélio Magalhães, do João Magalhães e do Hélio Elismar Prado, vocês estão bem assistidos. Então, gente, é da sequência, nós demos um passo inicial hoje. Certo? Infelizmente, nós talvez não tenhamos uma resposta para ir a dezembro em dezembro, essa casa para, mas vocês podem ficar tranquilos que eu volto a limitar os documentos junto ao Ministério Público, vou lá sentar com o Rodrigo Machado, com a sua presidente, que a gente vai estar alinhando alguma coisa e buscar o melhor para o sistema. Espero eu, com muito louco e sacrifício, que todos vocês sejam agraciados novamente para o sistema profissional, porque vocês todos, além de serem grandes servidores, merecem ser valorizados. A interação dos internautas que estão acompanhando a gente, João Paulo Rocha Silva, presidente Kubitschek, gostaria de saber o porquê de dar ênfase ao concurso de 2013, que já venceu o prazo para nomeação e não resolvem a situação do pessoal do PSS 2018, sendo que há vagas. Por que não nos convoca? Todos nós sabemos que o efetivo do sistema profissional é muito baixo. O Ramon também, Ramon Costa, brincadeira com a nossa cara, isso sim, PSS 2018 está valendo. Tinho três corações, moro no sul de Minas, fui agente penitenciária por 11 anos, trabalhei em todos os setores de uma penitenciária, sendo que uma das minhas últimas funções foi ser do agrupamento do GIR, Grupo de Intervenções, por anos e anos, fui renovando meus contratos e quando passei neste último concurso na prova e depois a redação. Tive a triste notícia que ficaria de fora, pois houve um corte para a próxima fase. João Paulo, novamente, João Paulo Rocha, já faz um ano que aguardamos a tão sonhada convocação em nada. Deixamos nossos empregos para prestar o PSS 2018. Fomos aprovados em todas as etapas e o PSS está dentro do prazo. Gostaríamos muito de obter uma resposta. Temos famílias e necessitamos de trabalhar. Saulo Rodrigues, Marcelino, de Três Pontas, e os que ficam aptos no PSS, como vamos ficar. Fizemos todas as etapas e somos aptos a trabalhar. João Paulo, novamente, e a respeito de polícia militar contratado, digo que existe em si, Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul. João Paulo, novamente, gostaria de lembrar, o presidente do sindicato, dos agentes, o que foi questionado não foi os contratos e sim o tempo de duração dos mesmos. Os contratos não são ilegais. Ilegal é o tempo que estão sendo celebrados. A CEPLAG sabe muito bem que dá para convocar todos os PSS até que abra outro concurso público. O Tinho, para finalizar, de três corações, fiquei de fora do concurso 2012-2013, depois da prova teórica e a redação, ficando excedente e no final do mesmo, certamente, na última etapa, todos os concorrentes que ficaram excedentes foram convocados. Vou passar a fala agora para os participantes. Quem tiver a vontade de usar a palavra, fique à vontade. Aqui quem vai falar agora é a Dilchambre Moreira, mais conhecida como Matias. Você tem dez minutos para a sua fala. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos que estão aqui presentes. Agradeço por todos que fazem parte dessa comissão, de todos os colegas que estão presentes aqui, aos colegas também, não sei se tem alguém do PSS também, que também provavelmente estão aqui para reivindicar seu direito. Que Deus abençoe todos vocês. E quero dizer que não somos inimigos de ninguém. Cada um vai pleitear o que acha do seu direito. Muito obrigado mais uma vez, presidente Ronan. Muito obrigado ao presidente Adailto também, pelas explicações. Ao Fábio Pelor, eu tenho uma grande admiração por você. todos os nossos dados que nós temos aqui foi através da comissão de assunto carcerário onde o senhor era o presidente da Ordem dos Advogados de Minas Gerais. Está certo? Então, vamos lá. Eu estou nesse movimento, deputado Cleitinho, desde 2016. Eu estou aí com alguns amigos, Bruno, Guzmão, Rômulo, Antônio, que são homens que participaram quase dez anos dentro do sistema. Eu sou de um outro estado, mas eu também fui oriundo contratado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, onde eu fui na parte logística, parte da manutenção de viaturas. Eu trabalhei seis anos no batalhão de choque. Então, quero dizer para os senhores o seguinte, deputado e nossas autoridades, Rômulo, esse homem aqui, deputado, foi subdiretor da cadeia Nelson Gria. Levanta aí, Rômulo, por favor. Ele honrou o sistema com toda a sua honra e hoje ele foi demitido. Se ele passar na rua e tiver algum preso, vai tratar ele como agente. Uma vez agente, sempre agente. Hoje ele não tem mais o poder de polícia que ele tem e ele pode ser alvejado e morto a qualquer momento. Mas ele está aprovado no concurso de 2013 habilitado. Ele passou na prova e passou na redação. Pode sentar, por favor. Nós temos aqui também o Félix. Por favor, Félix, levanta. Félix também é habilitado no concurso de 2013. Félix é operador de fuzil e submetralhadora, operador, instrutor de pistola, é operador de artes marciais, dava artes marciais dentro do sistema e foi coordenador no curso de formação de 2013. Muito obrigado. E aqui nós temos também Alessandro Tone. Foi do grupamento de intervenção rápida e foi do Canil. São homens altamente técnicos e de tropa de elite do sistema. Pode abaixar, Antônio. Quero dizer o seguinte, o que nós vemos pleiteado de 2012, 2013, é simplesmente o seguinte, é pegar os habilitados que ficaram habilitados, que por algum motivo ficaram no gargalo, como aí o nosso presidente falou, que tem praticamente 4 mil vagas, mas o que eu venho pegando meus dados são 10 mil vagas devido aqui à comissão carcerária de assuntos, que foi através do doutor Fábio Piló, tá, doutor Fábio Piló? Foi através dessa aqui que o senhor fez essa comissão, o senhor rodou aí várias penitenciárias, na época foram 210 unidades, e hoje nós estamos com, não só com um déficit muito grande de agentes, mas também estamos com um déficit de afastamento muito grande de questões mentais, psiquiatria e doentes, porque a sobrecarga em cima dos funcionários dobraram, em vez de eles fazerem um serviço de um, estão fazendo um serviço de dez. Então eu peço carecidamente às autoridades, se plague ao nosso diretor-geral, que eleve isso em consideração ao nosso governador, que pare para analisar, nos chame, nós também estamos aqui protuando de fazermos uma comissão de uma diretoria para acompanhar essas etapas novamente. Nós não queremos, nós estamos hoje cinco mil habilitados entre 2012 e 2013, ou seja, o 2012 está em 2013, mas também não significa que esses cinco mil vão estar tomando posse, porque tem que fazer, cumprir todas as etapas, muitos vão ficar para trás. Então, eu peço às autoridades, nesse momento, que tenham uma flexibilidade e olhem por esses homens, e olhem pela gente, porque eles se dedicaram quase a vida toda deles ao sistema, e o Estado investiu neles, deputado, o Estado investiu neles financeiramente. Estou mentindo, companheiros? O Estado investiu neles em dinheiro, em cursos de formações, eles são altamente preparados, ou seja, ainda vão ter, o Estado ainda vai ter uma mão de obra qualificada, e dentro disso, as etapas, quando nós falamos aqui prova de condicionamento físico, nós dizemos para o próprio Estado fazer isso, ou seja, nós temos aí o CEFAP, o Centro de Treinamento de Formação de Praça, onde tem pista de enrolamento, podemos tirar próprios pessoais de educação física da Polícia Militar, e nós temos aqui também o companheiro, o companheiro Reinaldo, está aqui, é voluntário, é professor de educação física, também é voluntário para poder estar atuando. Então, e o exame psicológico, usar as próprias mão de obra da máquina, todas as etapas de mão de obra da máquina, ou seja, o custo, benefício praticamente zero, aproveitar esses homens que são de mão de obras qualificadas, homens que são altamente preparados, homens que dedicaram a sua vida para isso, e nós pedimos, então, nesse teto de responsabilidade fiscal do governo, por que não contratar, por que não chamar novamente para poder fazer novamente o certame e reaproveitar esses homens, nos reaproveitarmos. Não estamos falando nem de contratação temporária, nem nada, por favor, entendam bem, nós estamos falando aqui simplesmente do habilitado, 2012 e 2013, por que? Homologou o 2012 em 2015, então, dois anos porrogado por mais dois anos, e o 2013 homologou em 2017, dois anos porrogado por mais dois anos, então, um vai até agora 2019 e o outro vai até 2021, o porquê não aproveitar. Então, fica a nossa dica, fica aqui, nós temos todos os documentos, o nosso diretor-geral, a superintendente da CEPLAG, nós temos aqui o documento em mãos para você estar analisando a forma que é, nós temos outros estados como foi direcionado ao nosso presidente do sindicato, Alcaçuz, vai esperar virar uma carnificina, quando teve lá a família do norte, aí sim, em 2017, o governador viu e aproveitou todos os excedentes, Pedrinhas, Maranhão, mesma coisa, que depois que houve aquela carnificina, aí foi e chamou todo, Rio de Janeiro convocou em 2002, 2003, 2003, 2006 e 2012, não estou fazendo comparação, só estou trazendo a luz dos esclarecimentos, que é uma forma mais prática e mais eficiência e eficácia aproveitamento dos habilitados. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos. Essa parte da audiência é uma parte para debate, se tiver alguém aqui na plateia que quer usar a palavra, pode ficar à vontade. A gente teve aqui a comunicação que tinha mais alguém querendo usar a palavra, quem quiser usar a palavra pode ir para o microfone ali. Só se identifique, dá seu nome completo. Você tem 10 minutos. Boa tarde, senhores. Boa tarde, boa tarde, deputado Cleitinho. Meu nome é Gustavo Ribeiro, eu hoje faço parte da Gabinetona, que é a mandata coletiva da deputada federal Áurea Carolina, da deputada estadual Andréa de Jesus e das vereadoras de Belo Horizonte, Cida Falabella e Bela Gonçalves. E eu venho, em nome de toda essa Gabinetona, prestar a minha solidariedade máxima a essa categoria. Em primeiro lugar, quero dizer que Minas Gerais é um dos estados com a maior população carcerária da nação. E nós, quando chegamos aqui, observamos essa política e tratamos de construir cotidianamente um conceito que para nós é muito caro, que é o de segurança cidadã. E ele tem uma diferença muito simples em relação ao conceito de segurança que hoje se pratica. Nós queremos vida. vida plena. Vida plena para a população mineira, vida plena para os policiais, para os bombeiros e para os agentes de segurança penitenciária, para todas essas pessoas que dão as suas próprias vidas em risco para garantir a segurança da nossa população. Nós acreditamos que, no momento em que o governo do estado se manifesta no sentido de valorizar a categoria policial, de valorizar demais categorias de segurança pública, os agentes penitenciários, assim como os agentes sócio-educativos, não podem ser esquecidos, como tem acontecido nas prisões. Recentemente, nós fizemos visita técnica a uma unidade prisional aqui desse estado e nós pudemos perceber o quão grave é a situação a qual a população carcerária está submetida, o quão difícil é o acesso a coisas básicas como o direito à saúde por parte dessa população, e o quão difícil é também exercer suas profissões dentro desses espaços. Nós tivemos notícia de uma série de casos de agentes penitenciários que precisam se afastar do seu labor em razão da pressão e do impacto na saúde mental dessas pessoas que o labor no sistema prisional traz. Nós tivemos notícia de pessoas que desistem das carreiras pelo nível de violência que está posto dentro do sistema penitenciário. Nós tivemos notícias de mulheres que vão sendo transferidas de unidades prisionais para outras arbitrariamente com ônus gravíssimo a seus próprios direitos a salário, auxílio-transporte, auxílio-alimentação que não estão sendo levados em conta na hora da formulação da política por esse estado. Então é preciso que nós construamos juntas alternativas que promovam isso, vida plena, trabalho digno, sustento para as nossas famílias e dignidade para o nosso povo. E é nesse sentido que a Gabinetona, especialmente aqui na Assembleia Legislativa, na figura da deputada Andréa de Jesus, nos colocamos inteiramente à disposição de vocês para ajudar a construir essa política, essa outra política, essa política de vida plena, política de humanidade, que é o que Minas Gerais vem precisando. Obrigado, deputado. Muito agradeço. Tem mais alguém que queira usar a palavra? Então vou passar a palavra para o Rodrigo. O Rodrigo tem algumas colocações. Você quer usar a palavra? Fique à vontade. Meu nome é Hélio, eu já sou servidor de carreira, estou aqui com a candidata, ela não quer falar assim, vou falar em nome dela. O nome dela é Patrícia dos Santos Bacelos, já conhecida ali por Ronan. Passou no concurso de 2012, na época que ficou excedente, passou no curso no sócio-educativo, acho que oitavo lugar, passou no 2013, colocação 91, se me recordo, fez o curso de formação, está aqui, habilitada, pronta para a posse. Ocorreu um fato que, na época do teste físico, ela engravidou. ela e mais duas candidatas, somando três candidatas. Entrou com a liminar, 120 dias após, foi lá, fez o teste físico, enfim, não deve mais nada. Conclusão de curso está aqui. As duas outras candidatas tomaram posse, já estão terminando seu probatório. E ela, até hoje, aguardando a posse. com o déficit que todo mundo já se falou aqui, acho que não preciso ficar repetindo, temos, estou vindo aqui, fico até surpreso de ver tantos guerreiros aqui, habilitados, até comentei com o rapaz aqui, fico, assim, surpreendido. E, gente, a gente que está na frente do sistema é uma bomba que vai estourar a qualquer momento. O déficit é muito grande. Vocês não sabem o que é trabalhar no Brantão com oito, com nove, com cinco, com seis, todo mundo sabe. Gente, providência, o Machado está aí, é o que representa a tropa hoje, o Cretinho também que está sempre à frente, a Pylor. A gente fala, olhem por esses guerreiros, olhem, pessoas habilitadas, têm. Então, precisa da força dos senhores. Igual essa candidata que está aqui. Cadê o direito de igualdade? Cadê a zonomia? É triste você ver as outras duas candidatas que estavam com ela ligar no telefone dela e falar assim, e aí, já deu certo? Até hoje, estou esperando a minha posse. O que é isso? Nós já estamos acabando o probatório. Como que fica uma pessoa dessa? Como fica o emocional de uma pessoa dessa? isso é triste, gente. Isso é triste. Isso é ter o direito ferido. Isso é ter o direito ferido. Então, Machado, eu queria ver com você, ver o que a gente... Guerreiro, vamos fazer o seguinte, eu preciso dos dados dela, nós vamos analisar o caso de perto, já estou conversando com a superintendente aqui, até para que a gente possa ver como está o processo, o passo a passo. Por quê? Quando se fala de gestação, a gente vê alguns julgados que dão esse direito para a questão de teste físico, correto? se fosse para a questão de alguma lesão, a gente acha mais difícil. Mas eu vou pegar os dados, não vou me furtar isso, vou tratar a demanda junto à superintendente para a gente ver como atender a situação dela. Está ok? Não estou prometendo nada, eu estou falando que eu vou pegar o caso e nós vamos trabalhar em cima dele. Correto? Agora, quero só colocar uma colocação aqui de mostrar a importância que tem a audiência pública. Talvez a gente consiga resolver o problema de todos aqui, mas, através dessa audiência pública, a gente está podendo tentar resolver o problema dela. Então, mostra que, quando a gente se empenha em fazer as situações, a gente consegue. Então, vai ser de suma importância. Peço a você também, Maria Precida, que olhe com carinho a situação, você que está lá na CEPLAG, para a gente poder resolver o problema dela, porque ela já está apta e a do direito dela. Você vai continuar falando? Você vai. Finaliza lá. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Fiz a força de vir. Outros colegas meus, outros guerreiros também queriam vir para ajudar a abraçar a causa aqui dos parceiros, dos amigos aqui, dos irmãos. mas é aquilo que eu falei, muitas das vezes não tem como vir. Por quê? Não tem mais colega, não tem mais guerreiro para ficar no lugar da gente. Então, a gente faz um esforço, deixa de fazer alguma coisa lá para vir aqui para dar força para os irmãos. E contos, galera, sem luta não há vitória. Estamos juntos. mais alguém tem? Pode, pode, pode falar. Dando continuidade ao guerreiro, eu acompanhei a guerreira aí, até pelo nosso processo também, por causa que nós ficamos esbarrados na redação e eu acompanhei ela. Tentei até entrar em contato com ela. E eu quero dizer o seguinte para os senhores, para a senhora guerreira. Essa semana, através do judicial, eu estou até ali, foi nomeado um guerreiro lá da Bahia, tá? Foi agora. 11 do 11, ele foi nomeado também através de justiça. Eu quero dizer para você que eu estou até ali com ele. Isso. E eu sei, eu sei, eu acompanhei. Então, só para poder testificar com você que estamos juntos que eu estou ali, documento ali. Eu tenho um guerreiro que foi agora. 11 do 11, ele foi nomeado. Estava no processo de justiça, esperou, lá da Bahia. Está tendo nosso grupo aqui, um guerreiro nosso, tá? E ele teve essa, obteve essa felicidade aí. Mas, guerreira, estamos juntos, tá? Mas vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo. Já deu. Mais alguém tem? Pode ficar à vontade aí. É, pode sair. Meu nome é Jurandir Ferreira Cardoso. Sou do PSS. Tenho amigos meus que saíram do sistema no ano passado, amigos de muito tempo. Gostaria de cumprimentar o pessoal que está saindo aí. A gente está nessa luta também. A gente sente muito por isso. Eu acho que não estão tendo um tratamento que deveria ter pelo Estado. A gente tem que admitir isso aí. E esses concursos, 2012, 2013, a gente também não quer ir contra. Aqui eu só vou ir contra uma palavra que teve aqui, que eu não... não foi a favor porque o pessoal está indo contra o PSS. Tem gente falando contra o PSS. E nós fomos, nós fomos aprovados no PSS. Nós passamos por um PSS que foi análogo a um concurso. Provas, provas de títulos, como manda na Constituição. Passamos por Piscotec, passamos pelo curso introdutório, um curso introdutório que desempregou muitas pessoas dentro do Estado de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, fora do Estado de Minas Gerais. E essas pessoas também, pais e mães de famílias, estão aguardando as suas vagas. Estão aguardando, com humildade, ser chamado. Se o contrato vai ser de seis meses, de um ano, não vai ter problema. Essas pessoas vão assumir. É lógico que a gente quer concurso público. Nós precisávamos de um concurso público em 2018. Foi feito um PSS. Foi feito um PSS, então, o que nós tínhamos para fazer um PSS? Nós fizemos um PSS e passamos nele. Então, estamos esperando com muita humildade também a nossa convocação. Não estamos aqui para impedir ninguém de entrar. Somos poucos mais de 3 mil vagas. Foi dito aqui que tem mais de 10 mil vagas. Isso já está mais provado. Mais de 10 mil vagas, mais de 10 mil déficits no sistema prisional. Então, cabe todo mundo. Se o governo tiver um pouco de inteligência, vai colocar todo mundo, sem precisar gastar mais dinheiro, porque foi investido mais de 8 milhões, pelo que eu estou sabendo, no PSS. Então, nós não podemos jogar isso no lixo. Muito obrigado. Mais alguém? Só se identifica para a gente. Boa tarde, os deputados. Meu nome é Jefferson de Araújo Ferreira. Vim caracterizado, sou motoboy. E o que eu estou fazendo... Eu sou um habilitado, como os que estão aqui. O que eu estou fazendo aqui é pedir encarecidamente celeridade no processo, afim com o empenho, porque aqui tem muito pai de família, eu estou empregado, é uma profissão muito de risco. Eu posso sair daqui e morrer agora, entende? E com essa oportunidade na minha mão aqui, tem gente aqui que está desempregada, precisando dessa oportunidade, desse engajamento, desse afim com a mais dos senhores aí. Então, o que a gente espera é isso aí, um maior empenho, e que a gente aprove esse projeto aí. É isso que eu tinha para falar. Obrigado. Chegou mais uma do internauta João Paulo Rocha. Tramita no STF, sobre a relatoria do ministro Luiz Fux, o agravo no recurso extraordinário que dispõe a respeito dos contratos ADM no estado de MG. Se o procurador da República alega que os contratos não são ilegais, e sim o tempo a qual são celebrados, agora gostaríamos de ouvir de nossas autoridades o porquê de abrir um PSS. Até quando seremos bancos de talentos? Seremos convocados? Essa é a pergunta do internauta João Paulo Rocha da Silva. Eu vou passar agora a palavra para o Rodrigo, que tem algumas colocações. Depois, se a Maria Precisa também quiser colocar mais alguma colocação, você fique à vontade, tá, Maria? Pessoal, primeiramente, quem já me conhece da LIDA, do Sistema Visional, eu também fui agente de penitenciário contratado. E eu lembrei do Romo, e eu queria externar aí, Romo, o meu agradecimento quanto agente de penitenciário de carreira. Estendo ao senhor e aos outros colegas aqui também, que serviu também junto conosco, o nosso colega da ponta serviu comigo na Dutra, nós ombriamos lado a lado, e eu sei a dificuldade dos senhores. Eu passei no concurso, fui para Valadares, morei em mais de 10 cidades do Estado. Então, eu servia em vários locais. Sei do risco dos senhores, e a minha fala aqui é gratidão. Gratidão pelo que os senhores fizeram. Sei que o efetivo fez também pelo sistema, e nos ajuda a estruturar o sistema. Mas não podemos deixar, deputado, de reconhecer o valor dos agentes penitenciários contratados, que ajudaram e muito a construir o sistema prisional. Porque essa lógica hoje, ela foi inversa no passado. Nós tínhamos um número de contratos muito grande. E eu vou ser sincero, parte desses contratos que construíram muito, que nós temos hoje, diga-se de passagem, nós éramos em média de mais de 15 mil contratados, ou, presidente? Mais de 12 mil e 500 contratados. Então, perto de 4 mil e poucos efetivos, depois foi para 7, então a gente sabe da importância que os senhores teve para dentro do sistema prisional, e sabendo que os senhores construíram também. E foram investidos. Não tinha como não investir nos senhores, até mesmo pela capacitação dos senhores. Quanto às viaturas que foram reportadas pelo presidente do sindicato, houve, sim, a compra de 100 viaturas, se não me engano, 102, 103. Vai ser entregue algumas viaturas agora, estão passando só por questão de plotagem. Sabemos que isso, por si só, não supre a carência, mas é o que nós conseguimos executar de agora. tem, sim, um esforço muito grande do secretário para poder mitigar esse problema que a gente está vivendo. Posso falar com os senhores que estou vendo a luta dele. Ele, juntamente com a comitiva, está indo visitar unidade por unidade, fazendo vistoria técnica nas unidades. Isso aí vocês podem observar que está ocorrendo, coisa que nós nunca tivemos, um aporte tão grande assim, voltado para dentro do sistema prisional. Se, de fato, não está acontecendo tudo o que vocês esperam, é porque a situação estava muito crítica. Então, primeiro, a gente precisa de limpar a casa, organizar, para aí, sim, começar a executar e fazer o diferencial que viemos aqui fazer. Quanto ao grupo de criação da Polícia Penal, e eu queria pedir ao senhor uma salva de palmas para a nossa Polícia Penal, que foi aprovada. Foi um sonho, pessoal, um sonho nosso, um sonho legítimo, brigar por isso, pela Polícia Penal, ter esse reconhecimento. Saúdo aqui o presidente do sindicato, o Adeilto, as associações. E tem uma peça fundamental aqui também, que é o Edivaldo Machado, não sei se ele já foi embora, já foi, Carlin, que está ali também, que participou de todas. todas as brigas são legítimas. Nós não estamos aqui para poder menosprezar um ou outro, mas foram brigas positivas que nos ajudaram a ter essa construção hoje de Polícia Penal. São mais de 15 anos brigando para que isso ocorresse. E, de fato, hoje é Polícia Penal. Então, traz um corpo mais forte a todas essas estruturas para que possamos nos hermanar e fazer um trabalho com mais aporte, com mais estrutura. quanto às construções das unidades funcionais, nós temos aqui hoje, e eu vou nomear para os senhores, a primeira unidade seria uma construção em Itabira. Por quê? Pelo que está ocorrendo com as demandas das barragens. Então, já tem um trabalho sendo feito pelo nosso secretário junto à empresa Vale para a construção de duas unidades prisionais. Uma seria em Itabira e outra seria em Lavras. Presídio de Alfinas é uma ampliação para 306 vagas. 29,51% dessa obra já está em curso, ou seja, previsão de término para 2020. A quarta unidade seria Divinópolis, que é uma ampliação, e, diga-se de passagem, uma excelente ampliação. Eu estive em Loco, vi a construção, nós precisamos dessa construção, e é o que o secretário brigou e a gente está conseguindo executar. Para vocês terem noção, são 306 vagas, 65,84% já em execução, e no dia 25 de 11 de 2020 está a previsão, a conclusão dela. Já está autorizado, está, deputado? Eu sou da cidade, então fico muito feliz de saber disso. Estive lá, foi até um pedido que a gente fez para o secretário, o general Mário, juntamente com você, para poder conhecer lá, para poder ir lá, apesar que eu acho que já conhecia, quem não conhecia era o Mário, mas vai ser de suma importância. Poder ampliar mais lá o presídio do Florian Mar. Então, só para me entender, a finalização da obra pode ser em novembro de 2020? Pelo que está de previsão, pelo que está de previsão, 306 vagas para 25 de 11 de 2020. Ótimo. Muito obrigado. Essa é a previsão que nós temos. Itajubá, é uma ampliação também para 306 vagas, com 73,34% dela já em execução, previsão 18 de 1 de 2021. Nós temos Iturama, que é uma construção da unidade prisional para 388 vagas, 27,57% da construção já em execução. A sétima unidade seria o Bá. O Bá, eu visitei o terreno, visitei a construção, 388 vagas, 42,26%, previsão de término, 1,2 de 2020. Essa obra estava parada, ela já foi retomada a construção. Está, deputado? Então, já está em curso. Já está em andamento. Presídio de Frutal, 308 vagas também, é uma construção. A licitação já foi concluída, estamos só aguardando a aprovação do DPEM quanto ao projeto. Mesmo estrutura isso para Itaúna, que também só está aguardando a aprovação do projeto para que a gente busque a licitação também. Presídio de Nova Lima está sendo feita uma construção com a prefeitura. Senhores, todos os senhores sabem da nossa lida. Minha última função foi como diretor-geral da Duta Ladeira, unidade também que vive uma superlotação, tem um déficit de servidor grande também, mas nunca se ouviu falar em construção ampliação e reforma de unidade, igual está se ouvindo agora. Isso aí eu posso falar para os senhores que eu estou andando e estou visitando. Então, tem o olhar dessa nova gestão, desse novo governo para o sistema prisional no que tange essas construções. Isso aí é inegável. Quanto ao aporte dos servidores, eu conversei um pouco com a superintendente aqui, é necessário um estudo, sim, junto à CEPLAG, para poder viabilizar o que pode ser, de fato, concreto, deputado, para que a gente possa, sim, fazer uma proposta. Essa mesma demanda do presidente do sindicato, que o FAPELOL deixou bem claro aqui, quanto ao fim do contrato de até 2021, a gente sabe que isso também emerge, essa demanda. Sabemos da necessidade desse concurso para suprir, mas nós vamos fazer esse trabalho de casa, buscando resolver essa demanda com serenidade, mas com celeridade dentro das nossas competências. Rodrigo, muito obrigado. É importante a audiência pública e a gente está podendo aqui também ver a situação dos presídios, alguns presídios, como o Floramarca, lá da minha cidade de Vinópolis, vai poder se ampliar mais, tendo mais presentas vagas. Isso é importante para vocês, para os agentes prudenciais, que vão ter mais estrutura para trabalhar. Então, é de suma importância. essa audiência pública mostra que está tendo alguma produtividade. Eu vou passar aqui agora para a Maria Aparecida. Maria, deixar bem claro, quando eu falei da questão da CEPLAG, a gente sabe que você está aqui até representando a CEPLAG. Quem tem o poder de decisão mesmo é o próprio Otto, que eu sei que está sensível a essa situação, mas o que a gente pede é alguma previsão, para que eles aqui tenham essa previsão já. Porque a gente fica só igual, como você mesmo disse, a gente faz audiência pública, faz audiência pública que não traz algum resultado de imediato para eles. Então, que a gente tenha essa sensibilidade para a gente poder dar esse resultado de imediato para eles, para que eles tenham poder seguir a vida deles, porque não pode continuar da situação que está. Vai ser agora, não vai ser o ano que vem, vai ser daqui a três meses. Acho que eles merecem uma resposta. A gente pede essa sensibilidade de vocês, que você leve isso até o Otto, para que a gente possa resolver esse problema deles o quanto antes. vou levar, sim, a demanda de vocês, tanto para o secretário quanto para a nossa subsecretária também, de gestão de pessoas, Kenia Kreppel. Eu assumi a superintendência central de política de recursos humanos vai fazer dois meses, sou servidora de carreira da CEPLAG, estou tomando o pé das demandas em relação à questão de concurso público e tenho ciência da importância de a gente dar celeridade tanto para os concursos da área da segurança quanto da saúde quanto da educação. A gente tem, sim, como o presidente Adeilton colocou, um problema em função da declaração de inconstitucionalidade da lei de contratação temporária. A CEPLAG está atuando para ter uma medida mais efetiva em relação a essa declaração de inconstitucionalidade e está se programando para, nos próximos meses, fazer a abertura desses concursos públicos para essas três áreas que são essenciais. a nossa equipe vem trabalhando muito no sentido de a gente conseguir da forma mais rápida possível e também considerando a demanda dessas áreas, porque é importante que o concurso, a gente tem que ter todo um trabalho de onde, número de vagas por região. Então, esse estudo já está quase sendo concluído. Esse ano, ainda, a gente conclui esse estudo junto com a Secretaria de Segurança. Isso, eu garanto para vocês, é a minha equipe lá que está trabalhando nisso. E a gente vai sentar com a Secretaria. A Secretaria já formalizou, esse ano, uma demanda para mais de 3 mil vagas, mas isso vai ser avaliado da melhor forma possível. E o Comitê de Orçamento e Finanças do Estado, em que o nosso secretário Otto é o presidente, vai analisar e, com certeza, vai ter um carinho especial para a demanda tanto da área da segurança, quanto da educação, quanto da saúde. Maria, muito obrigado. É isso que a gente espera. Então, pelo que ela passou aqui, gente, tem esse estudo que der a terminar agora até o final do ano, a gente está falando no final do ano que já está aí, a gente tem mais um mês para terminar. Então, eu não posso aqui falar porque eu não estou lá para convocar, não estou lá para decidir, mas porque a gente está entendendo aqui que pode acontecer para o início do ano que vem já, quem sabe até 3 mil vagas. Então, acredito que essa audiência pública está sendo bem produtiva e a gente vai trazer resultado para vocês e futuramente. A gente vai finalizar a audiência, porque acho que não tem mais alguém que tenha algum questionamento para colocar. você quer falar? Pode falar. Boa tarde a todos. Meu nome é Wilton Sarematéia. Eu sou um dos habilitados no concurso 2012-13 e também estou habilitado no PSS 2018. O PSS foi feito, o nosso secretário Rodrigo aqui, ele não estava na pasta, foi feito pelo governo Pimentel em 2018. Só que não resolvi o problema. Como disse aqui o Adeílto, a carreira são 18 mil vagas de agentes efetivos. Hoje se encontra com 14 mil e alguma coisa, que eu não lembro o número agora. Por que não fazer um concurso lá para pelo menos colocar o número da carreira de efetivos? A gente está aqui cobrando, pedindo uma oportunidade para quem tiver o habilitado 2013, ser quantidade de serenidade no concurso. Eu não sei se é possível, não sei se não. Não sei disso. Quem vai para ali falar isso é o jurídico. como a gente também fez o PSS e fomos aprovados, e fomos enganados. A palavra é essa. Porque fizeram o PSS para 4 mil vagas. E nessas 4 mil vagas não chamaram nem 700 pessoas até agora. E a maioria do pessoal que está sendo e está chamando, eles não estão nem assumindo o cargo porque sabem que em fevereiro de 2021 vão ser mandados embora. Então não é interesse. Se o cara está trabalhando hoje em uma empresa privada, ele vai falar assim, eu vou entrar aqui agora para me sair daqui um ano e pouquinho, com a mão na frente e o outro atrás. E eu sei, passei por isso, trabalhei 12 anos em sistema prisional, eu sei muito bem como é você chegar e ser admitido por um telefonema ou se chegar na unidade e você está proibido de entrar. Não importa. Estiveram com dois concursos, a gente não passou. Beleza. Passamos habilitados fora das vagas. A gente está aqui, o pessoal me convidou para participar do movimento, participo normalmente, fiz o PSS, se fosse concurso público, eu teria certeza que eu estaria preparado, tinha passado no próximo, porque na terceira vez isso não ia acontecer comigo de novo. Isso eu botei para a minha cabeça. Agora a gente pede do governo, do senhor Rodrigo, do deputado e todas as pessoas que olham lá para a gente, se não for chamar o pessoal dos excedentes, se não for chamar o PSS, que soltem um concurso, gente. Soltem um concurso que cabe o problema do sistema prisional. Porque o Engozinho Polícia Penal está aí, foi aprovado, ótimo. Então tem muita mão de obra qualificada aqui fora esperando a oportunidade de entrar para o sistema de nota. O senhor Rodrigo, já trabalhei com o senhor Rodrigo, então ele sabe muito bem que tem muitas pais e mães de família aqui que seguram o sistema, mas se nós não tivemos oportunidade de derem para a gente uma oportunidade melhor de ter passado quando a gente não conseguiu passar na prova dentro das vagas, que eu acho que é o certo, e o meu ponto de vista é esse. Então, é que eu tenho a oportunidade novamente, que soltando o edital, eu tenho certeza que muitos dos senhores que estão aqui, muitos desses senhores que estão aqui, estarão lá aptos no próximo concurso e põem uma prova de título, pelo menos para honrar a capacidade do pessoal que trabalhou tantos e anos movimentando esse sistema prisional, não carregou nas costas, porque a prova da Guarda Municipal de Belo Horizonte, eles deram 18, 19 pontos de prova de título. Por que não dar uma prova de título digna para quem estava aqui fora do sistema? Se eu garanto para você que tivesse uma prova de título bacana, a maioria desses senhores que estão aqui não estariam aqui agora pedindo nada, estariam pedindo alguma coisa, melhoria de cargo de salário. Entendeu? Eu gostaria de agradecer a todos, que olhem com carinho, o senhor Rodrigo, isso leva ao conhecimento do nosso secretário e ao governo, para a gente tentar resolver esse problema. muito obrigado a todos e boa tarde. Eu quero aqui, antes de finalizar nessa audiência, agradecer humildemente todos que estão aqui hoje. Como o próprio guerreiro disse, a gente não vai ter vitória sem luta, então, para a gente ter vitória, a gente tem que lutar. Então, contem comigo durante o meu mandato inteiro, como eu disse no início da audiência, para estar com vocês aí. E falta de tentar, vocês podem ter certeza que não vai ser não, mas se a gente botar boa vontade para fazer as coisas, a gente vai conseguir. Então, contem sempre comigo. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado e boa tarde a todos. e aí, e aí, e aí, Obrigado.